Os dentes começam a surgir por volta do sexto mês de vida. Segundo esta odontopediatra, o recomendado é iniciar a higiene bucal dos pequenos logo após o nascimento, antes da chegada do primeiro dente. E o segredo da escovação não é força, apenas paciência. Não precisa nem ter o dente para receber essas orientações de como higienizar, de como cuidar do seu filho, dos riscos que seu filho corre, o tipo de alimentação que ele deve ingerir, quando é nessa idade, na infância, para não ingerir guloseimas, é exagero, porque depois de acontecido a doença, não tem mais como a gente reverter, a não ser restaurando e paralisando o processo. Os pais devem ficar atentos à escolha da escova. Ela deve ser macia para não machucar a gengiva da criança. E do creme dental, esse deve ser sem flúor, já que os bebês ainda não sabem cuspir e a substância pode fazer mal. Cabe aos pais limpar toda a boca do bebê com uma fralda. Os pais devem usar uma fraldinha umedecida, o mais indicado. Molha a fraldinha com água fervida, isso é muito importante, não usar água da pia, né? Água fervida e passa na mucosa todinha, da bochecha, da língua, para tirar aquele resíduo de leite. Letícia Sampaio tem apenas dois anos. Esta é a segunda visita dela ao dentista. O pai, João Ricardo, sabe a importância de iniciar cedo o cuidado com a saúde da boca. A Letícia sempre teve essa preocupação, sempre tivemos a questão prioritária da higiene da boca. E assim que a prediátria disse que já estava na hora de ir para o dentista, ela veio com um ano e meio, ela veio. E agora, seis meses depois, ela veio para a segunda visita, por dois anos. Hoje, com seis anos, Matheus Godinho já escova os dentes sozinho, por incentivo da mãe, que desde cedo seguiu as recomendações da dentista. Matheus Silva tem dois aninhos e adora escovar os dentes. A mãe desenvolveu uma técnica, que faz o momento da escovação uma grande brincadeira. Assim que termina os dentes do Matheus, ele escova os dentes do leão de brinquedo. Agora você escova o seu dentinho, vai. O seu dentinho. Mamãe. Tem uma lá? Pois pronto. Agora o do Matheus. Bora cuspir? A gente tem que ir tentando várias técnicas. Primeiro que eu fui colocando ele no espelho, depois já fui colocando os animaizinhos, pegando outras escovinhas. Sempre tentando adaptar para fazer o momento de diversão, não só a obrigação de escovar. E aí hoje ele já escova três vezes ao dia, direitinho, já deixa normal e sem problemas.